Março, novas estreias em tempo global. Comédia, alegria, diversão nos domingos da Globo. Cinco horas, o detetive particular mais enrolado do planeta está de volta. Mário, fofoca, uma aventura completa por semana. Seis horas, os comediantes da Globo num apartamento de luxo repleto de mulheres bonitas. A festa é nossa. Sete horas, o riso é o espetáculo com as confusões de Didi, Deté, Mussum e Zacarias. Os Trapalhões. Viva a alegria e o bom humor, sempre aos domingos. Tem uma suada aí, meu irmão. Vem que tem. Neste carnaval, quem tem prosdóximo tem um que quer. Geladeira é prosdóximo. Vem que tem. Surdo, tamborim, curica, bandeiro, sorrisal. O melhor som do carnaval, sorrisal. Se o carnaval provocar um carnaval no seu estômago e na sua cabeça, tome sorrisal. O som do bem-estar. A qualidade da malha começa pelo fio, continua pelo desenho e a gente sente no acabamento. Ela cai bem. É gostosa no corpo. Agradável de tocar. Eu uso a malha da mena por isso. Confio nela. Lá na fábrica a gente toca, escolhe. Ela me dá certeza de que eu estou charmosa. Modéstia à parte. Malha Emena. O ano inteiro com você.